Vamos lá, hein? Fistil Fadon. Episódios. Tem quatro jogos? Caralho, velho. Tá. Tá. Romaloni. Vamos lá, mano. 20 minutos de jogo. Ok. Sozinho em casa. Julho. 12. Nossa, essa câmera tá meio... Enfim. Eu não queria botar isso no Reddit. Mas foi chamado por um pedaço de ficção. Eu não sei como começar. Desculpe o meu jeito de contar a história. Eu acho que era isso, né? Vou começar. Era verão. No meio do verão. Meus pais saíram pro fim de semana pra trabalho. O que significava que eu ia ficar sozinho no final de semana. E também que o meu sono ficou todo fodido nesse tempo. Eu poderia dormir e levantar qualquer hora do dia. Então, eu tava planejando ajeitar o meu sono, né? Ai, caralho. Eu acordei e era por volta de oito horas. Depois... Depois... De uma soneca. Uma soneca. Tá. Oi. Eu consigo abrir tudo? Não consigo abrir porra nenhuma. Tá bom. Eu tô com tensão já. Ai. Vai se foder, velho. Mano, apertando aqui na... Olha só, Jesus Cristo. Eu tenho um celular? Eu tô ligado que tem um celular aqui. Tá. Mano, que rua linda. Cara... Oh. Que tempo lindo. Sério. É pra fazer o trabalho? Eu fiz meu trabalho à noite, mas eu tava com muita fome. Tá. Eu tenho um trabalho de casa pra fazer. Oxe. Por que isso aqui abriu? Eu não abri isso aqui. Ah, tá. Eu só achei três mensagens. É o quê? Ah, tá. Cristo Deus. Espera. Quando vocês vão voltar? Seu pai e eu... Vamos voltar na segunda, querido. É... Eu não te falei ontem? Legal. É... Se cuida. E... E durma no horário. Eu espero que você traga o Xbox que você prometeu. Digo, se você tiver aquele desconto. Eu posso convidar o Maison e Josh pra vir aqui? Pra... Fazer o trabalho? Claro que você pode. Me liga qualquer coisa. Ahn... Tenha certeza de checar a porta antes de abrir. Cheque também as cortinas, né? Se cuida, querido. Com certeza. Mamãe. 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 Seu pai e eu vamos voltar no domingo... No domingo à tarde. Por que você tá paranoica? Mãe, eu tenho... Eu tenho 14 anos. Eu vou dar uma... Eu vou tirar uma soneca. Provavelmente eu vou pedir comida... Pizza mais tarde. Quer dizer, eu vou pedir pizza, né? Não precisa pedir nada. Você já tem sua lasanha de manhã. Checa a frigideira. Checa a geladeira, né? Ah, eu vou deixar aqui. Mamãe. Mãe. Tá. Yo. Você vai pra Jessica amanhã? Sim, eu ouvi que Josh tá indo também. E você? Eu não sei. Qual o problema? Ahn... Você não ia ver ela ontem? Ela não veio? Parece que eu nem... Parece que eu nem me importo pra... Pra ela, né? Você importa. A não ser que multiplique seu... Sua velocidade da luz ao quadrado. Então sua energia. Eu acho que é minha energia, então. Como tá a Shen? Quem é a Shen, velho? Quem? Eu esqueci completamente o que ia fazer... Hoje à noite? LOL. Igual. LOL. Meus pais sa... Meus pais saíram. Meus pais estão fora, né? Você quer vir? Vamos jogar Mario Kart. Beleza. Vou ligar pro Josh também. Não posso prometer, irmão. Eu tenho planos com a Nat. Ok. Caralho, meu inglês foi zika. Tá zika, viu? Caralho, eu tô orgulhosa de mim mesmo. Quase que eu não tenha... Oi. Nossa senhora, quem... Que tipo... Pessoa abriu a porta. Não me pergunte por quê. Mas... Eu me senti estranho... No quarto dos meus pais. Cachorro. Tem cachorro. Oi? Espera aqui. É. Mete o pé. Vai. Vai-se embora. Vai. É. É isso aí, irmão. Fala peito. Perita. Já dá pra ensinar. Com certeza. Com certeza. Mano. Essa câmera... Tá me dando gonorreia. Calma aí, velho. Tá, eu acho que agora tá melhor. Nossa, tava muito estranho, velho. Tá. Beleza. Eu tenho que comer a lasanha que tá na... Tá na geladeira. Nossa senhora, velho. Que barulho... Pega a lasanha. Tá gelada. Aí esquenta, né? Tá, fecha isso aqui. Jogar o quê? Tá falando G pra jogar. Foda-se. Vamos averiguar a área. Por acaso, eu tenho que fugir, né? Nossa, já acabou. Mano, que barulho é esse? Ih. Ah. Nossa, que piscina linda, mano. Mano, fecha essa porta. Dá pra ver aqui? Dá. Fecha. Fecha isso. Vai que alguém entra aqui, né? Já não entrou, porque eu vi a porra de um barulho aqui na porta da frente. Enfim. Tinha aquele cara estranhão ali, mano. Onde o barulho é esse? Enfim. Fecha isso aí. Fecha. Pega aí a comida. A comida tava boa e quente. Eu gosto de assistir TV enquanto eu como. Você não vai botar isso no prato, não? Tá bom. Come aí. Passo pra levantar. Como eu como minha comida? Ah. Nossa, eu como mesmo. Que lindo. Nada do que comer uma comida, né? Na sala. O que pode acontecer de ruim, né? O que pode acontecer de ruim, né, mano? A fazenda tá tão boa. Tá ótima. Maravilhosa. Pô, eu acho que essa... Eu acho que esse filme seja do Balacobaco. Eu tava me sentindo muito sonolento depois de comer. Vai fazer live quando de novo? Ah, provavelmente daqui a 300 dias. Ih, calma. Tem texto do Mason. Eu não entendi isso aqui. Mas você pode viajar esse que amanhã. Mano. Eu acho que tava escrito que as coisas não foram como eu planejou. Ah, eu me lembrei que eu tenho que terminar minha... Meu negócio, minha... Meu... Meu dever de casa. Desculpa, Miles. Te vejo amanhã. É, eu acho que não... É. É isso aí. Ele não vai poder vir pra casa. Tá aqui pra casa, né? Então eu fiquei sozinho. Né? Beleza, então até daqui a 300 dias. Partiu malhar. Vai lá, bro. Esse cara tá aqui dentro. Me fecha a porta. Fecha isso aí. Tranca isso aí. Será que eu tenho que fazer o dever de casa dele mesmo? Não, não quero fazer essa merda, não. Minha noite e 38. Eu tenho meu dever de casa... Do dia, depois de algumas horas. Porra! Ah, dorme aí, né? É... Nossa senhora, ele mandou mais mensagem. Calma. É... Não esqueça... Não esqueça a Tchain também. De boa, mano. Eu provavelmente vou pra cama... Depois... Tá, eu não sei o que significa Tchain, mano. Não fica acordada até tarde, crianças. Eu... Eu não poderia... Eu não deveria ouvir da senhora Paula dessa vez. Eu acho que é ouvir ela reclamando, né? Acho que seja isso. Tá bom, dorme aí, então. Eu já vou ter um monte de final, né? Ou só tem dois finais? Uma hora da manhã. Eu levantei pra pegar água. Ninguém quer me ligar. Mano, o que pode dar de errado de eu pegar água? Exatamente nada, né? Nada de errado pode acontecer de eu pegar água. Toma aí, caralho. Ele tá subindo assim, hein? Mano, o cara tá aqui dentro. Tinha um homem ali dentro. Não tinha. É isso, eu peguei minha água. Uma imagem. Você tá aí? Miles, quem é esse na porta? Você tá aí? Mãe. Mãe. Mãe, não tem ninguém. Ah, volta a dormir, né? Ah, eu posso voltar a dormir mesmo. Ah, não. Eu tô debaixo da cama. Eu posso ficar aqui debaixo da cama? Eu posso ficar aqui debaixo da cama? Eu posso ficar aqui debaixo da cama? Acho que não, né? Eu tenho que ir lá atender a porta mesmo, velho. Ai, caralho, que susto. Porque tá tão escuro. Não tô chegando nada, velho. É muito escuro, não tô achando a chá. Mãe? Quem te mandou essa foto? Paula me mandou. Ela disse que tem um estranho olhando pela janela. É, tamo chamando a polícia. Criança, tranquei a porta e esponda no seu quarto. Não, não... Não atenda a porta. Não importa o que aconteça. Tá bom. Eu não atendo, então. Eu confio na minha mãe. Pra não cair. Faz o dever de casa. Faz mais. Né? Liga. Eu vou me esconder. Foda-se. Ah, e agora, mamãe? Ai. Meu Deus. Entraram na minha casa. Invadiram-me. Mãe. Mãe. Socorro. Mãe. Socorro, mãe. Mãe. Mãe, ele quebrou. Ele quebrou a janela. Socorro. Mamãe. É a Paula na porta. Tá, eu confio na minha mamãe. A porta tá aberta ali. Não. Aquela porta tá aberta ali. Aquela sombra não tava ali. Ai, meu Deus. Mano, eu vou morrer. Mano, nem fudendo, não. Eu quero que se foda. Eu não vou abrir, não. Foda-se, Paula. Mano, se eu morrer, eu tenho que fazer tudo de novo? Meu Deus. O que é que é isso? Eu não vou atender. Eu não vou. Foda-se. Não. Deixa pra lá. Paula, deixa a polícia. A polícia que chegue aqui. Eu vou me esconder debaixo da cama. Eu vou me esconder no armário. Entra no armário. Mãe, quem é ele? Você consegue ouvir ela? É a Paula na porta. Desculpa, mamãe, querido. Tudo vai ficar bem. Mãe, ele tá aqui, minha mãe. A polícia. Lá polícia. Ele saiu? Um jogo pelo Rail. Sobrevivi. Sobrevivi o primeiro negócio. Eu desço agora? Posso ir? Mas tá acabando já. Paula. Paula. E aí, Zidane? Acabou? Porra, velho. O jogo só fechou na minha cara. Puta que pariu, mano. Da hora, da hora. Muito bom, velho. Mas eu quero ver os outros finais também. É, esse daqui é o... Cadê eu? Esse daqui foi o que eu fiz. Nossa, velho. Esse jogo é muito escuro. Meu Deus. Como você tá, Zidane? Tudo bem? Final assustador. Nossa, olha. Pixels. Muitos pixels. Muitos pixels. Não tá, esse era o final, então. Beleza. Ah tá, entendi. Que susto da porra, velho. Vai se foder, ó. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau.